A presidência solicita às deputadas que façam o registro biométrico no terminal. Obrigada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento seguinte correspondência. E-mail recebido pelo portal Fale com as Comissões, o senhor José Francisco Tudeia Jr., relatando que foi aprovado em concurso para o cargo de juiz militar do Estado de Minas Gerais e que a comissão de avaliação de cotas do referido concurso não observou a resolução do Conselho Nacional de Justiça, prejudicando e acarretando a sua avaliação como não negro e solicita apoio institucional. O senhor Paulo Henrique Silva Coelho, sugerindo à comissão a discussão sobre a adoção do programa semelhante ao Ambever Alert americano no âmbito do Estado de Minas Gerais. O senhor Antônio Coquito, assessor parlamentar do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, manifestando solidariedade e encaminhando o link do documento público da nota de solidariedade às parlamentares mineiras que têm sofrido ameaça de violência. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Aí, passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada a primeira promotoria de justiça de Minas Gerais, em Formiga, pedido de informação acerca do andamento e da perspectiva da conclusão dos inquéritos de número 0, 261, 22, 125, barra 7 e 261, 13, 0, 490, barra 4, tendo em vista a tratasse de denúncia relativa a possíveis infrações de direitos humanos no município de Formiga. Requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providência para que seja intensificada a ações voltadas à qualificação, perfeiçoamento e formação e atuação legal no âmbito de toda a rede, sócio-assistencial, nos municípios, especialmente nos conselhos tutelares. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulada manifestação de apoio ao Marino D'Ângelo, por sua relevante atuação em defesa do direito das pessoas atingidas pelo rompimento de barragens de fundão e pelos sucessivos crimes das mineradoras. Apoio, sobretudo, pela agressão que sofreu no dia 2 de setembro de 2023 pela Guarda Municipal de Mariana durante conflito com a Fundação Renoves em seu terreno. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Saúde e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, ao Conselho Regional de Enfermagem, ao Conselho Regional de Medicina, à Prefeitura Municipal de Contagem, à Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão, ao Ministério Público Federal, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa de Direitos Humanos, e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa de Direitos Humanos e Apoio Comunitário, pedido de providências para que as cópias do presente relatório sejam encaminhadas ao órgão público competente da ciência e outras providências. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de providências para que finalize as obras de instalação da rede de água e esgoto na quadra 3 da Ocupação Rosa Leão, localizada na região da Isidora, em Belo Horizonte. Em votação dos requerimentos, as deputadas... Para discutir, Andréia? Para encaminhar... Para encaminhar a deputada Bela Gonçalves. Eu queria só encaminhar um dos requerimentos, que é o requerimento em relação à fiscalização que foi realizada na comunidade terapêutica Bem Viver, Casa Reviver, uma comunidade terapêutica clandestina, uma clínica clandestina, em que foram apresentadas violações de direitos humanos extremamente graves, presidenta. Entre as questões que foram averiguadas pela nossa equipe, junto com as equipes da Prefeitura que fizeram a vistoria, nós temos aqui o uso de mão interna não remunerada, que poderia ser trabalho análogo à escravidão, restrição de liberdade, tortura, negligência e maus tratos a idosos, violação do direito de comunicação, estruturas com grades, desassistência em saúde, retenção de documentos, além de adoção de punições e castigos. Comentei na última reunião que uma das pessoas que foi resgatada dessa clínica, comunidade terapêutica clandestina, estava com dor nas costelas e depois de uma análise clínica constatou-se que ele tinha quebrado cinco costelas a partir de práticas de tortura que aconteciam dentro da comunidade terapêutica. Também está em investigação, por parte da Polícia Civil, um boletim, um óbito acontecido dentro dessa comunidade terapêutica, uma semana antes da interdição dela pelo município de Contagem. Nós estamos nos deparando com um cenário hoje de que as comunidades terapêuticas têm tido investimentos do governo do Estado, do governo federal, em alguns casos não são investimentos públicos, são investimentos privados, feitos pelas famílias das pessoas, na minha opinião, enganadas, o que conflagraria também um estelionato, sabe, por parte dessas clínicas, dessas comunidades, que têm conseguido operar serviços ou com financiamento público ou privado e com zero de fiscalização. Nós fizemos na última sexta-feira uma representação ao Ministério Público Federal para que faça um plano de trabalho de fiscalização das comunidades terapêuticas, também tendo como base esse relatório, mas outros também. Estamos em debate com o CalSaúde para que coloque em funcionamento um plano de trabalho que já foi construído junto com o movimento social para a fiscalização dessas comunidades. Agora, queremos também saber o que o governo do Estado vai fazer, porque as comunidades terapêuticas antes eram competência da CEDESE e não estavam sendo fiscalizadas pelo governo do Estado. Agora, a competência de financiamento passa para a SEJUSP e a gente também não tem notícias de fiscalizações por parte do governo Zema. É extremamente grave. Nós estamos falando de espaços onde estão acontecendo crimes bárbaros contra a população e que ninguém fica sabendo. São óbitos que acontecem e ficam invisíveis, são processos de tortura que ficam invisibilizados. Nós não estamos falando de uma coisa que acontece longe, nós estamos falando de situações que acontecem em Belo Horizonte, como na comunidade terapêutica Sérgio Mazog, ou aqui na Casa Reviver. Lembrando que os familiares dessas pessoas, às vezes desesperadas, para que as pessoas tenham um tratamento em relação ao abuso de álcool e outras drogas, André, e mandam eles para as comunidades terapêuticas, pagam, por exemplo, para essa clínica onde tudo isso que foi verificado, além das péssimas condições sanitárias, cerca de R$ 1.200 por mês para ter o seu familiar ali, acreditando que o seu familiar está sendo tratado, está sendo acompanhado por equipes de saúde, mas nem os remédios estão sendo prescritos, estão sendo acompanhados. A gente não tem um plano terapêutico dessas pessoas. Isso porque as comunidades terapêuticas não estão hoje inseridas dentro do SUS. Elas são uma espécie de instituição paralela que existe entre a igreja, a comunidade, o setor privado, sabe-se lá mais o quê, e hoje tem prestado um serviço clandestino para a população, às vezes com o recurso público e sem fiscalização. Essa situação é muito grave, a gente está aqui encaminhando isso para os órgãos e espera que essa fiscalização aconteça de fato. A gente soube de uma audiência pública feita pela Assembleia Legislativa no município de Juiz de Fora, município esse que tem fiscalizado as comunidades terapêuticas porque tem uma prefeitura robusta, uma prefeitura comprometida com o SUS, e a reclamação das comunidades é que está tendo fiscalização demais. Fiscalização demais. Eu digo, não está tendo fiscalização demais. Que bom que contagem Juiz de Fora que tem prefeitas comprometidas com o SUS, essas fiscalizações estão acontecendo. Mas e tantos outros municípios como Neves, Matheus Leme, Baldin ou outros no interior do Estado em que muitas vezes as pessoas estão sendo torturadas, assassinadas dentro das comunidades terapêuticas sem que nada disso seja visibilizado. É preciso que o Ministério Público tome providências e nós também queria deixar aqui registrado, sabendo a sociedade de denúncias de violação de direito em comunidades terapêuticas, informem a comissão que eu faço questão de fazer requerimentos de visita técnica para que a gente possa fiscalizar esses locais, assim como a nossa equipe fiscalizou essa daqui e tem esse resultado aqui para apresentar. Obrigada, Presidenta. Em votação os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam quando se encontra, aprovado. Faço a presidência, a deputada Bela Gonçalves, só colocar a votação, requerimento de minha autoria. Obrigada, Presidenta. Vou ler um argumento de sua autoria, que requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Educação pedido de informações sobre quantitativo e índices de evasão escolar no Estado, por região administrativa, nos últimos cinco anos, considerando-se a necessária observância do direito fundamental à educação, constitucionalmente previsto. Coloco, então, em votação esse requerimento. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aliás, as deputadas, requerimento aprovado. Devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves, para apresentar requerimento. Andréa, queria que fosse formulado um requerimento para que a gente tivesse informação de quantas câmeras de carro e uniforme policial estão em posse da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais, em especial da Polícia Militar, bem como se essas câmeras que existem, que foram compradas, se elas estão sendo utilizadas e quais os critérios de uso. Ou seja, é facultativo para o oficial utilizar ou é uma determinação do comando? Sendo uma determinação do comando, quais os critérios para a utilização ou não dessas câmeras? Também queria saber se a Polícia Militar de Minas Gerais realizou algum estudo sobre o impacto do uso das câmeras em Minas Gerais para a redução da letalidade policial e da violência policial também. E, por fim, queria saber se há previsão orçamentária para a compra de novos equipamentos de câmeras de segurança para as forças de segurança, tendo em vista que a presença delas é um elemento de transparência para a sociedade, um elemento de controle para a instituição em relação aos seus oficiais e um elemento também de segurança para nós, cidadãos, diante dos abusos policiais que, por ora, são cometidos. assassinatos que acontecem pela Polícia Militar, casos de execução policial, casos de violência policial ou mesmo de corrupção que existe dentro das forças policiais e que podem ser previnidos caso essas câmeras sejam devidamente utilizadas e instaladas nos uniformes e nos carros. É isso. Obrigada, deputada Andréia. Seria esse requerimento. Muito propício o requerimento, algo que a gente tem reforçado muito aqui, a importância de políticas preventivas na segurança pública. Logo mais nós vamos ouvir aqui a oitiva de cidadãos, então, intimamente ligada a essa pauta da segurança pública e a relação que alguns agentes de segurança têm com a sociedade, então, muito relevante. Em votação, requerimento, deputada Bela Gonçalves, aqueles que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o pedido de informação. Nesse momento, quero cumprimentar já os cidadãos que estão aqui, a presidência vai destinar a terceira fase dessa ordinária, a parte 2 da reunião consiste em ouvir os cidadãos que estão aqui com a gente, seu Ernesto Flávio Wener, Maurício Aparecido Lopes, Júnior Aparecido Santos, seu Leandro Marques Viana, advogado. E, antes, eu queria até fazer um histórico da comunidade que está aqui, deputada Beatriz, deputada Bela. Nós já tivemos audiência pública envolvendo essa comunidade. eles estão aqui e já trouxeram a denúncia de abordagem truculenta por parte da polícia no dia 11 de setembro, mas é uma comunidade rural localizada em São Gonçalo-Riabaixo. Existe um conflito territorial com a empresa Vale, que insiste em adentrar esse território. Os moradores já conseguiram avançar em fazer com que os tribunais impusessem um ataque, impedindo a presença da empresa, invadindo esse território com esbulho e com presença que inibe os moradores, mas essa mesma empresa tem uma adutora dentro do território e essa adutora explodiu e hoje precisa de manutenção. E o argumento da empresa é de que ela tem que romper com a sua obrigação nos tribunais para fazer a manutenção dessa adutora, que também é uma violação dessa adutora dentro do território. Nós abrimos esse espaço para que a comunidade possa relatar o que está acontecendo e que a gente possa tirar alguns encaminhamentos. Já posso abrir a oitiva? Pode. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, eu quero agradecer a V. Exª. Esse espaço da escuta das pessoas, que regimentalmente se chama oitiva, é muito importante. A situação é grave de violação de direitos a pedido da comunidade. Eu já apresentei alguns encaminhamentos aqui na Comissão mesmo de Direitos Humanos, uma manifestação de apoio à comunidade. Eu vou ler o texto todo. É o requerimento 4.183, apoio à comunidade Vargem da Lua, diante da violência policial praticada. A comunidade. Eu já apresentei alguns encaminhamentos. Eu estou me ouvindo, não é? É porque uma Beatriz não é suficiente. Aí a gente tem duplicidade. Eu agradeço a gentileza da equipe técnica e obrigada. Mas, como eu dizia, uma manifestação, a gente tenta ser simpático, mas a situação é grave. Então, vamos voltar aqui. O requerimento que seja formulado manifestação de apoio à comunidade Vargem da Lua, diante da violência praticada contra seus moradores, pessoas idosas, crianças, violência que aconteceu no dia 11 de setembro, durante manifestação pacífica em defesa do seu território, que vem sendo violado e ameaçado pela atividade minerária há mais de uma década. Então, já apresentado aqui a Comissão de Direitos Humanos. Eu quero dizer com isso que vocês não estão sozinhos. Nós fazemos parte dessa luta e, quando vocês têm seus direitos violados e, quando vocês sofrem violência, esse sofrimento também é nosso. E também o requerimento para a realização de audiência pública, para que a gente possa debater essas violações de direitos sofridas pela comunidade, a comunidade que está localizada no município de São Gonçalo, do Rio Abaixo. E, além disso, eu mandei diretamente ao ouvidor da polícia do Estado de Minas Gerais que o que aconteceu no último dia 11 de setembro seja apurado, que as condutas dos agentes policiais que participaram dessa operação sejam apuradas, de forma que as responsabilidades sejam identificadas. A gente precisa impedir que o Estado atue na proteção das mineradoras para violar direitos, porque é isso que a gente se depara permanentemente. Nós precisamos que o Estado garanta os direitos das pessoas, que o Estado compreenda que, na relação comunidade-mineradora, ele tem que proteger a comunidade, não a mineradora. A mineradora já tem poder político, econômico suficiente para se proteger. A gente não precisa de nenhum aparato do Estado para proteger os interesses das mineradoras. Agora, há pouco, a comissão aprovou um requerimento de minha autoria manifestando o apoio e solidariedade ao Marino, que é uma liderança da área rural de Mariana. O Marino estava no território dele, de propriedade dele, quando foi, por não concordar com o encaminhamento da Renova, que é a parte da mineradora, que renova o crime da Vale, Samarca e BHP na região, foi chamado agentes da polícia para ele, por ele discordar de intervenção dentro do seu território, da sua propriedade. Como é que o Estado pode fazer isso? O Estado protege a Renova para fazer uma modificação no seu território, em detrimento do direito do dono do território. Citei outro exemplo, eu posso continuar citando muitos exemplos aqui, mas não é o caso, porque a gente quer ouvi-los nesse momento importante. Mas eu quero dizer isso, que nós estamos juntos com vocês, nosso mandato também já tomou outras providências, e a gente segue fazendo a luta em defesa das comunidades e contra esse poder opressivo das mineradoras, e questionando o Estado toda vez que o Estado se comporta ao lado das mineradoras e contra a população, que é o caso do que nós ouviremos vocês a partir de então. Eu quero agradecer, então, a presidenta da comissão, a deputada Andréa de Jesus, e também a vice-presidenta, Bela Gonçalves, por essa oportunidade aqui na comissão. Obrigada, presidenta. Nós estamos aqui encaminhando, porque tem uma audiência às 16 horas, eu tenho que abrir a audiência, suspender a audiência e voltar para essa comissão. Mas a gente já vai passar para a oitiva. Vamos ouvir o senhor Leandro Marques Viana, ou deixa o senhor, por último, né? Vamos ouvir o senhor Ernesto Flávio Wener, morador da comunidade Vargem da Lua. Vamos combinar cinco minutos? Ele é o... Qual que é o primeiro? Val... Maurício, então, vai o Maurício Aparecido Lobos, morador da comunidade Vargem da Lua. Eu quero combinar com você cinco minutos de explanação. Vai aparecer ali. Pode ficar à vontade, senhor Maurício. Testa aí, testa aí. Fala aí, de novo. Boa tarde a todos. Ah, melhorou. Eu agradeço a oportunidade a essa comissão que acompanha essa mesa, né? Pela presidenta aí, todos vocês, deputados, e auditórios. É o seguinte, a comunidade Vargem da Lua vem sofrendo retalações dentro das suas próprias terras pela Vale. Há mais de 17 anos, essa terra são invadidas pela Vale com a exploração de minério e passa uma linha de dutora e uma linha de transmissão dentro do terreno, a qual a gente vem reivindicando os reparos dos estragos causados pela empresa, dos prejuízos que vem trazendo para a comunidade, para a comunidade num todo. E, de último, agora, sobreporam ordens do desembargador. Eles invadiram as nossas terras, agrediram o nosso pessoal lá, a família, né? A minha irmã, com tiro de escopeta, tiro de borracha nas costas, criança com bomba acrimogênica, bomba de spray de pimenta e agressão física também. Ao longo dos anos, a gente vem batalhando, já fomos recebidos aqui nessa casa, trazendo essa mesma situação e nada foi resolvido até hoje para a comunidade. A gente está sofrendo essa retalação pela empresa e isso está deixando a gente muito designado, muito triste, muito revoltado com a situação. Eu agradeço a atenção de todos. Suspendo os trabalhos. Seguindo com a nossa oitiva, da comunidade em Vargem da Lua, do município São Gonçalo do Rio Abaixo, encaminhado pela deputada Beatriz Serqueira, com denúncias de abuso e excesso por parte da Polícia Militar, numa comunidade que já sofre assédio, invasão, esbulho por parte da mineradora Vale. Vamos ao ver agora o senhor Ernesto Flávio Vener, morador da comunidade Vargem da Lua. Cinco minutos para a sua explanação. Boa tarde a todos. Meu nome é Ernesto, moro na comunidade Vargem da Lua, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Estou aqui para reivindicar os direitos da comunidade, pedir a vocês que olhem pelo lado da comunidade, porque o que a comunidade passou da última vez foi um cenário de guerra. Às vezes a gente aciona a polícia de São Gonçalo para estar fazendo um boletim de ocorrência naquele local de alguma invasão da empresa Vale, a gente não é atendido. Infelizmente, a gente não sabe que o poder político é muito grande. Nós acionamos a polícia devido ao rompimento da adutora, e essa adutora foi passada sem autorização da comunidade. Esse policial chegou e fez um boletim de ocorrência alegando que esse local é uma área de litígio, não é área de litígio. A área de litígio está a 800 metros desse local, bem acima. Esse policial chegou perto da gente e falou, vou procurar a Vale para saber direitinho sobre isso. Ele colocou no boletim de ocorrência como área de litígio. Quando a polícia chegou para retirar o pessoal, o pessoal pacificamente, se vocês tiverem conhecimento do vídeo, assistam por favor, assistam. Vocês vão ver o que é, o que a polícia de São Gonçalo fez com a comunidade. A comunidade não teve como reagir. Todo mundo do outro lado da cerca. Minha mãe, de 74 anos, de mão para cima, recebendo gás de pimenta diretamente nos olhos. É um absurdo o que a polícia de São Gonçalo fez. E a gente está aqui para reivindicar isso, que alguma coisa seja feita. A gente tem uma área de conflito com a Vale, sim, hoje está cercada. Tem uma ordem judicial que a empresa Vale não pode estar acessando a comunidade Vaz da Lua. E tem outra ordem judicial que determina que a polícia de São Gonçalo, do Rio Abaixo, fiscalize a Vale. Pergunta se foi fiscalizado. Infelizmente, é exalmissa a comunidade. Quando a Vale chama a polícia, a gente é recebido dessa forma. Inclusive, saiu jornais. Comunidade recebeu. Presente da comunidade. Fala de borracha e gás lacrimogênio. Já saiu nos jornais, sabe? Os jornais locais. Então, a gente pede um apoio de vocês. Que tomem a decisão em cima dessas polícias. A gente sabe o que está acontecendo, porque a comunidade não tem palavras. Infelizmente, só a Vale. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, Ernesto. Vamos ouvir agora o senhor. O senhor é o Maurício, o Ernesto e agora o Júnior. Júnior Aparecido Santos, morador da comunidade em Vargem da Lua. Primeiramente, boa tarde. Também queria agradecer a todos essa oportunidade que a gente está tendo de estar expondo tudo o que a gente está passando. Hoje aqui tem três moradores da comunidade, mas a gente representa uma comunidade de mais de 200 pessoas. Estamos nós três aqui, mas o nosso advogado, Leandro. E a gente veio aqui hoje pedir socorro, porque o que a gente vem passando não está sendo fácil. A gente não está tendo apoio do Estado. A polícia só trabalha para o que a Vale quer. A gente tem uma decisão judicial que impede a Vale de entrar no nosso terreno. A polícia não dá a mínima para isso. No dia que eles foram lá cumprir a decisão judicial do juiz, eu mostrei para ele a decisão do desembargador. Ele simplesmente falou comigo que não queria saber disso e continuou com os abusos. Minha mãe, de 54 anos, tomou tiro de bala de borracha nas costas. A polícia dá tiro em quem está enfrentando ela. Alguém aqui já enfrentou alguém de costas? Não tem como. Ela não estava enfrentando a polícia. Ela tomou dois tiros nas costas de bala de borracha. Minha mãe tem 52 anos. E é revoltante. É revoltante. Você já viu o vídeo. Depois eu perco. Se vocês puderem dar uma olhada no vídeo também o que foi, para vocês entenderem o que aconteceu. A gente estava dentro do nosso terreno. É como se fosse o quintal da nossa casa. E a Vale precisava da manutenção na doutora, que ela passou lá também sem permissão nossa. A gente só queria que o nosso direito de propriedade privada fosse mantido. E o Estado, que devia garantir isso para a gente, veio e tirou da gente esse direito. Tirou da gente de lá. De fora da rua, eles atiraram a gente dentro do nosso terreno. Atiraram e colocaram todos os artifícios deles lá para estar reprimindo a comunidade. Então, hoje a gente está aqui pedindo socorro. Em nome de mais de 200 pessoas que sofreram nesse dia, a gente quer socorro. Para que vocês possam estar nos ajudando aí, tanto na parte jurídica, porque o judiciário pouco faz para a gente. A gente entra com o processo, eles não fazem nada. A Vale entra com o processo, eles dão decisão do dia para a noite para eles. Por quê? Só porque é a Vale? E nós, como fica? Vamos ficar lá julgados? Só porque a Vale gera poder econômico, gera rótulos para a cidade, para o Estado, vai poder passar por cima da gente, como se fosse ninguém? Que se fosse uma pessoa, tinha que respeitar o direito deles. Então, hoje a gente está aqui pedir socorro em nome da nossa comunidade. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Júnior. Um jovem com tanta consciência política, de classe. E acho que é importante a gente debater a questão da raça. Nós sabemos como o Estado age de forma racista, se orienta de forma racista nas ações. Mas isso fica muito nítido, que tem um poder econômico orientando a segurança pública hoje e não atender, como vocês mesmo disseram, o chamado da comunidade não é atendido, mas quando a Vale chama, a polícia vai rápido. Qual é esse protocolo? O que orienta a polícia militar a atender primeiro a Vale, a não atender as pessoas? Eu não consigo... Doutor, vou passar a palavra para o senhor. Mas é o dilema que a gente vive aqui, compreender a orientação hoje da segurança pública é atender o interesse privado e não atender a segurança do cidadão. Tem que mudar a legislação da polícia militar, já que ela não cumpre o que está escrito lá. Mas eu quero ouvir o senhor, o senhor Leandro Marques, Viana, advogado, que está aqui acompanhando a comunidade. Cinco minutos também. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade dessa casa novamente. Nós já estivemos aqui presentes no final de 2019, relatando o problema da comunidade Vargem da Lua, que eu vou falar que é um dos problemas mais sérios na área do quadrilátero ferrível. Eu não quero aqui usar meu tempo para expor e falar mal da Vale, porque é isso... Eu não quero aqui usar meu tempo para falar mal da Vale, porque é isso que ela faz com muita qualidade. Está aí Brumadinho, Mariana, Barão de Cocás e todos os outros problemas que a Vale ocasionou. A situação da comunidade é simplesmente um pedido de socorro. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam do apoio dessa casa, porque nós estamos num dilema financeiro absurdo. A terra deles é riquíssima em minério de ferro de alto teor. A Vale invadiu o terreno deles há 15 anos e vem minerando ilegalmente lá. Bom, nós cercamos a área com decisão judicial do tribunal de 2021 para cá. A Vale esperneou e foi até o STJ, mas não conseguiu derrubar a decisão. Então, nós temos várias ordens do Tribunal de Justiça, o desembargador Baeta Neves, da 17ª Câmara Civil, proibindo a Vale de adentrar dentro da comunidade Vagem da Lua. Só que ela não respeita. Ela simplesmente não respeita. E quando veio a decisão do tribunal, foi ofício para o Ministério Público e para o comando da Polícia Militar para fiscalizar a Vale. A Vale. Não a comunidade. A Vale. Posso continuar falando? Pode? Bom, então vamos lá. Então, vamos lá. Temos, então, decisões do tribunal que impedem a Vale de exercer qualquer atividade dentro da comunidade. E a Vale simplesmente não respeita, ignora tudo. A comunidade, quando aciona a Polícia Militar, eles não são tão solícitos quanto é com a empresa. Eles não vão. Não vão. É uma desproporcionalidade absurda. E a gente não enfrenta só isso. A gente enfrenta um problema de dessas ações estarem tramitando na comarca única, que é a comarca de Santa Bárbara. Quando um juiz se inteira do problema, ele é promovido. Incrivelmente ele é promovido. Ele não fica na comarca. Aí vem um outro juiz que tem que repetir a história toda de novo. Os processos da comunidade, eles não têm andamento. A Vale peticiona, tem decisão e flui numa velocidade absurda. E ela inventa processo. Ela cria discussões onde existe. Ela quer discutir por que o planeta é redondo. E por que não tem praia em Belo Horizonte e faz aquele processo absurdo. Só para quê? Para procrastinar o direito do pessoal. É uma estratégia jurídica, mas é uma covardia com essa comunidade que já sofre com a Vale há mais de 15 anos. E o que aconteceu no último dia 11, gente, é uma situação de repúdio de todos os níveis possíveis. Foi utilizada uma estratégia jurídica da Vale. Na véspera de feriado, dia 7 de setembro, ela ajuizou uma ação cautelar antecedente. Correndo atrás de uma liminar com o juiz substituto, não era o juiz da comarca. O juiz substituto não tem o conhecimento do litígio todo, das decisões, etc. A Vale foi lá e contou uma história para o juiz, obviamente, falando que tem uma adutora que é dela, mas está dentro da propriedade deles. Sem autorização de ter sido construída. E ela conseguiu uma liminar. E tentou cumprir essa liminar na véspera de feriado. Eu quero ressaltar que a comunidade respeita a ordem judicial. E a ordem judicial é para ser cumprida. Cabe a nós, advogados, não concordando, tomar as medidas cabíveis. Mas a ordem judicial tem que ser cumprida. O que aconteceu para causar esse atrito é que a Vale constantemente, constantemente, constantemente invade a terra do pessoal e utiliza de decisões judiciais ultrapassadas, revogadas, sem validade, para prender a comunidade. Eu já tive que tirar o pessoal da delegacia de plantão em Itabira, três horas da madrugada. E o delegado, no final, fez um laudo falando assim, eles não invadiram nada. Olha para você ver. É isso que a Vale faz. Então, nesse dia de cumprimento da liminar que foi dada, a comunidade estranhou porque não tinha um oficial de justiça que representasse a justiça. Tinha o funcionário da Vale, uma decisão na mão, e a polícia do outro tem que cumprir. E o pessoal questionou, eu estava fora do Estado, mas o pessoal questionou, falou, olha, tem ordem do tribunal. Inclusive, você, policial, foi oficiado para defender a gente, para não deixá-la entrar. Então, o que aconteceu foi excesso de força, foi abuso de autoridade, houve truculência e, por que não, prevaricação. Prevaricação por quê, doutor? Ora, ela tinha uma ordem do tribunal para não deixar a Vale entrar no território da Vargem da Lua. Ah, não, mas o juiz substituto da comarca mandou entrar. Pois é, nós estamos diante de um conflito, então. E aí, gente, o que mais assusta, covardemente, a polícia empenhou o batalhão de São Gonçalo, parte de Barão de Cocás e trouxe a tropa de choque de Itabira. Quero ressaltar que a comunidade não tem bandido, são só famílias. Quem mora na comunidade são proprietários da área, não tem terceiros lá. A comunidade hoje tem algo em torno de 280 pessoas, oriunda de 13 famílias que são donas do terreno, sabe? Então, a polícia chegou com tropa de choque, vamos cumprir a situação, e começou a dar tiro da estrada, com o pessoal mãozinha para cima dentro do território. Gente, se fosse cumprir a ordem de qualquer jeito, a toque de caixa, vamos cumprir? Não precisava disso. O pessoal é pacífico, ninguém atirou uma pedra, ninguém atirou um pau, ninguém fez nada. Eles foram lá e cumpriram. Quero fazer uma observação. Na segunda-feira, antes desse evento catastrófico, eu estive conversando com o juiz titular de Santa Bárbara. Eu falei, excelência, me explica essa decisão. Ele falou assim, essa decisão foi dada por um colega. Eu falei, pois é, excelência, mas eu não tive acesso a nada, porque a Vale, como sempre, nas artimanhas dela, ajuizou o processo com segredo de justiça. Então, o advogado da parte não teve acesso a nada que está acontecendo. Então, eu peço a vossa excelência, isso foi no dia 11, 1.050 da tarde. Eu peço a vossa excelência que retire o segredo de justiça do processo para que eu tenha acesso a ele. O juiz falou, vou mandar tirar. Bom, o juiz tirou o segredo de justiça, 5 horas da tarde, a polícia já estava cumprindo dentro da comunidade o acontecido. Entendeu? Então, assim, foi uma sessão de erros. A Vale, e aqui eu não estou dando uma informação, eu estou confirmando, a Vale usa a polícia militar da cidade como escudo com as atrocidades dela. Entendeu? É um absurdo. Tem que tomar algum apoio. A comunidade precisa de um apoio, ela precisa de alguém. Ela está se sentindo invisível. Tem 15 anos as lutas. Nós ganhamos todos os processos contra a Vale até agora. Todos os processos contra ela. Ela não pode entrar no terreno. Ela continua minerando. Tem uma ordem do tribunal transitada em julgada de 2012, outubro de 2012, para a Vale não entrar no terreno. De lá para cá, ela invadiu 34 hectares e minerou mais de 95 milhões de toneladas de minério de ferro. Se você calcular quanto que vale uma tonelada de minério de ferro, vocês vão entender o tamanho do problema. Há mais ou menos 120 a 150 dólares a tonelada. Está aí o interesse dela na comunidade. E todo o sistema que está em volta. Entendeu? Só que a comunidade, ela busca a dignidade dela de volta. Porque eles são escorraçados dentro da cidade. Como se a Vale fosse a toda poderosa. Aí a Vale vem para a imprensa e fala assim, nós agimos de acordo com a lei. Não. Eu faço um desafio para qualquer um que está aqui, para qualquer comando de polícia militar, para que a gente faça uma inspeção dentro da mina e vê se ele está cumprindo as ordens judiciais. Mas não estão. É qualquer hora que vocês quiserem, a gente faz uma diligência lá. E vocês vão ver que não estão cumprindo. E você pode ter certeza que não vai ter batalhão de choque da polícia para prender. Não vai ter nada. Entendeu? Então, o que a gente precisa, senhores deputados, é que, se possível, fosse marcada uma audiência pública realmente com a presença de representantes da Vale, do Tribunal de Justiça, para nos informar por que os processos da comunidade não andam de jeito nenhum. Entendeu? Do Ministério Público, da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, para perguntar para eles, como é que eles liberam licença ambiental para Vale operar dentro de terreno de terceiros, que está embargada judicialmente, dentre outros vários problemas. Então, resumindo, para não tomar mais tempo, eu quero simplesmente reforçar o pedido de socorro dessa comunidade, que vem sofrendo muito na mão, infelizmente, do próprio Estado, porque não tem uma resposta do Judiciário. E a polícia que está para lá para defendê-los, é como colocou a deputada Andréa de Jesus e a própria doutora Beatriz Serqueira, o Estado está lá para proteger a mineradora. Infelizmente, é isso. Quero ressaltar uma outra coisa. A comunidade está na área há mais de 80 anos. Eles compraram aquilo lá em 1941. Eles conhecem cada palma de terra deles. Nem existia Vale. Entendeu? Quando a Vale chegou para minerar na mina do Brukutu, e aí eu faço um chamado nisso aqui, que Brukutu é a segunda maior mina de ferro do planeta. A primeira é Carajás, que é da Vale. E Brukutu é a primeira em Minas Gerais. Então, está explicado o tamanho da briga do pessoal da Vale e o interesse econômico. Mas a gente precisa que alguém nos ajude, junto às autoridades competentes. É esse o nosso apelo. Obrigada. Pela ordem, presidente. Para dar encaminhamento ao que a gente ouviu, aí eu vou abrir a palavra às deputadas. A primeira deputada, a deputada Beatriz Serqueira, depois Pela Gonçalves, e a gente conclui. É só para explicar às pessoas que chegaram para a audiência, nesse momento a gente está finalizando a reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Nesse momento, nós estamos na oitiva, quando a gente abre espaço para que os cidadãos venham e tragam suas violações, façam avaliação da política pública. E a gente dá encaminhamento aqui a partir da escuta e já abre a audiência pública novamente. Deputada. Rapidamente, cumprimentar as pessoas da próxima audiência pública. Prometo ser rápida. A situação pede alguns encaminhamentos também, pessoal. Eu verificando aqui, presidenta, já está aprovado o requerimento nosso para a realização da audiência. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente realizar, fazer o agendamento assim que possível, construir a lista de convidados, que todos vocês julguem que são importantes, estejam nessa audiência, e a gente já realizá-la. Então, é assumir o compromisso aqui, junto com a nossa presidenta e vice-presidenta da comissão, para o agendamento da audiência pública. Então, o primeiro encaminhamento, já aprovado aqui pela comissão, é um requerimento nosso. Eu já encaminhei a ouvidoria da polícia, do Estado, a solicitação de apuração de responsabilidades. É preciso que o Estado nos responda sobre o que aconteceu. Eu fiz uma breve descrição, exatamente, fazendo uma síntese do que aconteceu, e solicitando que as responsabilidades sejam apuradas. E estou me comprometendo com vocês, a Fernanda, da nossa assessoria, está em diálogo também com várias lideranças, para que eu faça, neste próximo final de semana, uma visita à comunidade, como forma de apoio, de reforçá-lo. Neste final de semana, eu estarei com vocês, na comunidade, para, acho que esse processo de escuta, ele é importante, a presença é importante, para que a gente vá somando esforços, e a gente vá impedindo que a Vale continue com essa liberdade aqui no Estado, para a violação de direitos. E aí a gente vê o agendamento aqui, da audiência, tão logo que seja possível. Mais uma vez, agradecê-la, pedir desculpas ao pessoal da audiência, que está aí aguardando, mas, para a gente ver os encaminhamentos necessários, e esses já aprovados aqui na Comissão de Direitos Humanos. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Pedi a palavra rapidamente, só para expressar, assim, a minha revolta mesmo, com o que vocês trazem aqui, de relato, eu imagino a dor, que é ver uma mãe sendo agredida pela polícia militar, amando o da Vale. A gente não pode falar de o crime da Vale, a gente tem que falar de crimes sistemáticos, contra o meio ambiente, contra as pessoas, em especial, contra a vida, e acho que esse caso de vocês reforça, que essa empresa não tem qualquer tipo de escrúpulo para tentar obter os seus interesses em articulação com o Estado. também reforço aqui, né, esse pedido para que essa audiência seja marcada o quanto antes, e quero participar, junto com vocês, dessa denúncia, junto com a deputada Beatriz Serqueira. Eu sou da Comissão de Meio Ambiente também, sou a única integrante da oposição na Comissão de Meio Ambiente. Então, todas as denúncias em relação aos crimes ambientais da Vale, que a gente sabe que, no final das contas, impactam é a água, é o gado das comunidades, é a moradia das pessoas. Então, podem também contar com a gente, através da comissão, para fazer essa fiscalização em relação aos crimes da Vale, que nunca são fiscalizados. muito menos por esse governo do Estado, que parece que é completamente aliado da Vale, ou do Ministério Público, que muitas vezes parece se esquivar da sua obrigação de fazer a fiscalização de situações criminosas dessas empresas, em especial da Vale. Então, minha solidariedade a vocês, e a gente também está à disposição. Então, obrigada. Então, também registrar essa indignação, mas mais do que isso, nós estamos diante de um Estado que nega direito para as comunidades, mas que segue refém de colonizadores, porque hoje a Vale, que já foi uma empresa pública, está na mão de colonizadores que continuam invadindo terra no Brasil, invadindo terra no Estado de Minas Gerais, e usando a segurança pública para atender interesse privado. Isso é muito grave. Acho que de todos os requerimentos, nós não faremos aqui. É importante acrescentar, deputada Beatriz, que já trouxe, já fez esse favor, de ajudar a gente nas oitivas, trazendo já encaminhamentos, porque isso ajuda muito. Mas essa coisa do processo ficar parada, é importante informar o Conselho Nacional de Justiça. Se existe juiz que nega ou atrapalha a tramitação do projeto para proteger a comunidade que estava lá, e isso está beneficiando a Vale, que continua invadindo as terras, o Conselho Nacional de Justiça tem que se posicionar sobre isso, acho muito importante que essa comissão encaminhe as notas, eu estou achando mais rápido, encaminhar o link, o link com a oitiva, na íntegra, o Conselho Nacional de Justiça, também para o tribunal, é importante encaminhar para o Ministério Público, para que o Ministério Público tenha ciência das informações que se trouxeram, tudo isso são denúncias graves. Se o Ministério Público não agir, ele também está sendo omisso, porque são denúncias graves, tanto do aparato do Estado para atender interesse privado, como também o fato da mineradora não cumprir a ordem judicial. Quem somos nós para descumprir a ordem judicial? Os tribunais precisam responder isso para a gente, porque a Vale pode descumprir a ordem judicial, invadir terrenos, invadir casas, invadir uma comunidade inteira, ferir pessoas, e há uma omissão dos tribunais em reagir rápido, impedir que isso aconteça. E aí, reforço, que o 26º Batalhão do município de São Gonçalo precisa explicar por que não atende a demanda da comunidade e atende a Vale e já chega de forma truculenta, abusiva, usando de força desnecessária, caro para o Estado. Nós estamos lutando para manter a escola aberta, deputada Beatriz. Quanto custa cada bala que a polícia militar usa para atender o interesse da Vale? Nós queremos também saber disso, quanto que o Estado está apostando nos interesses da Vale. Quero registrar aqui a presença da vice-presidenta dessa casa, deputada Leninha. E nós estamos agora, deputada, finalizando a oitiva da Comissão de Direitos Humanos e já vamos abrir a audiência que está suspensa, mas que era muito importante esse espaço qualificado de escuta de vocês. Então, é isso. Vamos reforçar os requerimentos da deputada Beatriz, informando o Conselho Nacional de Justiça, se tiver resposta, que eles respondem mesmo. Com 15 dias, às vezes a resposta não é o que a gente espera, mas a resposta vem e a gente encaminha para vocês a correspondência da Direitos Humanos. Então, logo, vamos marcar aqui, já estão conversando aqui, tem várias audiências acontecendo na casa, mas a audiência de vocês é prioridade nessa comissão. Pergunta, deputadas, para fazer uso da palavra. Mais alguma coisa? Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença da deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.